E um dos principais destinos turísticos do Brasil, a cidade de Natal no Rio Grande do Norte, está pronta para a comemoração de Réveillon, que marca a retomada das festas em grande estilo. A reportagem da TV Metropolitano, afiliada da Regio Brasil de Televisão. Pé na areia, sol durante todo o ano, águas mornas e acolhedoras e uma faixa de areia com curvas rodeadas de vegetação. É um aviso, chegamos a um dos cartões postais mais famosos do Brasil. Estamos na praia de Ponta Negra, estamos em Natal. Localizada no Rio Grande do Norte, a capital Potiguar é conhecida por suas dunas, que contrastam com as mais diversas paisagens, atrativos que seduzem turistas o ano inteiro de todo o país, como o seu Genivaldo, que trouxe a família inteira para o Réveillon. O ano novo, a expectativa é que o ano que vem, com mais saúde, com mais perspectiva, com muito amor, isso é o mais importante da vida. Diria é cumprimento, correto? E a viagem foi muito boa. E adoro Natal, me amarro em Natal. E quando a viagem para a Cidade do Sol é um presente de final de ano, a alegria fica completa. Estamos aqui com o meu sugo, deu esse presente para a gente, viemos essa viagem em família. Esse é o melhor presente de Natal e de ano novo. Não tem outro presente, né? Está de parabéns, Natal está de parabéns. O Rio Grande do Norte, show de bola. E se é para visitar Natal e não provar a ginga com tapioca, é como não vir. A iguaria é tão apreciada que ao final do dia não sobra nada. Quer dizer, a última foi a da Elisângela. Se é realmente bom, só provando para saber. Nossa, uma delícia. Muito boa. Muito gostosa. Pode vir aqui, se eu me engano. Ó, sim, pode vir que está aprovado. A iguaria é patrimônio cultural e material do Estado. Além da gastronomia, a recepção dos potiguares encanta quem visita a cidade. O Natal é um dos lugares mais acolhedores que eu conheço, com o melhor sol que a gente conhece. Então, com certeza, não tinha outro lugar para ser melhor escolhido. Há menos de 48 horas, para a chegada de 2023, o movimento nas praias do Rio Grande do Norte é o reflexo da projeção realizada pela Associação Brasileira e da Indústria de Hotéis, que estimam a ocupação de até 80% nos hotéis aqui no Estado. Mas a estadia dos turistas começa muito antes da passagem do ano. Eles chegam aproximadamente com uma semana de antecedência. Isso para aproveitar a cidade do sol e o litoral potiguar. A ocupação é esperada nos principais polos turísticos potiguares. Natal, Pipa, São Miguel do Gostoso e Galinhos. E a gente espera aí que muitos hotéis, pequenas pousadas, estejam com 100% de ocupação. Alguns com 90%, 80%, dando uma média de 70% a 75%. Se acontecer isso, é a previsão, será realmente muito bom. Significa dizer que o nosso destino no Rio Grande do Norte, os hotéis estão cheios, cheios de turistas. São muitas pessoas com dinheiro deixando aqui na nossa economia, gerando emprego, as empresas pagando impostos. Isso é muito importante para a economia do nosso Estado, principalmente o turismo, que é a indústria que mais gera emprego no nosso Estado. Então, o turista chega com antecedência, normalmente, 10 dias antes da virada do ano, a cidade já, não só a cidade, os destinos aqui no Rio Grande do Norte, Pipa, Gostoso, Natal, já estão bem ocupados. E se a gente sair à noite, no dia de hoje, amanhã, a gente vai ver que todos os lugares, bares, restaurantes estão cheios. E esse turista chega agora com antecedência e passa muitos dias. Quanto mais tempo fica, melhor para a economia, mais dinheiro fica. E isso é bom para a retomada do turismo que tanto sofreu ao longo dessa pandemia. Venham conhecer o Rio Grande do Norte, que estamos preparados para encantar e superar a expectativa de todos que aqui chegam. A virada do ano em Natal terá programação cultural e a tradicional queima de fogos na Ridinha e em Ponta Negra. Entre as atrações confirmadas está Babá do Novo. Luizinho Nobre E perfume de Gardênia O ritmo e o gingado das atrações é um convite. Venha conhecer o Rio Grande do Norte. O RV Notícias fica por aqui. Uma virada de ano cheio de boas energias para você. Feliz ano novo para você e para a sua família. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.